Ok pessoal, então vamos continuar, deixa eu só reajustar a câmera aqui Ok pessoal, então vamos agora jogar esse aqui, esse jogo E vamos ver qual é o jogo Joguinho leve, bem leve aqui, menos de 20 metros É bem suave, bem leve Eu estou descolando Não, eu compro Não, eu compro Não, eu compro É bem escroto, Joguinho Não, eu compro 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 Tem que dar duplo clique Isso aqui foi cedo demais Eu adoro essas fasezinhas Todo jogo, até o mais simplesinho tem essas fases que serve Que serve só para foder Caralho, subiu Ah, vou desistir de boa, tem mais coisa para fazer Chega Vai Fode, cara Espera aí, veja se dá para fazer isso. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Como? Não. Chega ali e puxa, cara. Muito bom. Ainda bem que eu não comprei esse jogo, senão ficaria muito curto. Pô, foi certinho. Tá, 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 tá. Chega. Falou, pessoal, até o próximo vídeo. Aquilo ali eu não estou com paciência, cara. Falou. Tchau. Tchau.